Música Vem a mão, vem cair na brincadeira Vem dançar a brincadeira, é um dia acariar Vem a mão, vem acair nos meus braços Deixa o que quiser que fale, deixa o povo falar Vem a mão, vem fazer o meu brinqueiro Eu pra casa, deixa o mesmo, eu pra casa, só colete Eu quero que você veja bonitinha, girosinha, degonzinha Para assim, minha mulher Eu quero que você veja bonitinha, girosinha, degonzinha Eu quero que você, quero te amar Fica doído de prazer, eu quero te adorar Fica doído de prazer, eu quero te adorar Vem amor, vem cair na brincadeira Vem dançar a noite inteira É o dia variado Vem amor, vem assai nos meus braços Deixa quem quiser que fale Deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de brinquedo Meu pedaço, deixa eu mesmo Se gostar, faz colete Eu quero ver você bem bonitinha Virazinha, bem gozinha Parabéns, minha mulher Eu quero que você bem bonitinha Virazinha, bem gozinha Parabéns, minha mulher Eu quero que você Quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar Eu quero que você Quero te amar Fica doido de prazer Eu quero te adorar A menina da África de Anel Fumão e café, bebe na mesa A menina faz se vir com alegria Quando o povo entra o dia Sem mochada, gostei A menina da África de Anel Na emenda eu vou fazer o engenho Na emenda de corda de caroagem Na emenda é um trabalho bonito O moleque fazendo caminho Fazendo a corda coxagem Na emenda o velho tão rabiscando Na emenda que puderam fabricar Na emenda a tristeza que eu vou Vou ir lá no copão na hora de emendar Música Música Eu já noite sem dor Eu já vou pular e vou beber Eu vou arranhar o pó Minha namorata chameta pra beber Hoje a noite sem dor Eu já vou pular e vou beber Vou arrondar o tatão, mas a namorada também dá pra ver ruim Vem eu entrar no meio da mulherada, na terra de madrugada, botando pra enganar com ela Vou dar o saco numa nega, porrodeia, vou pungar a noite inteira, nunca gostei dela Já tem sofona, tem coquete, tem virixa, tem chantão, mulher bonita, pode fazer cantalha Eu vou de frente, eu vou de lado, eu vou do fundo, a melhor coisa do mundo é porró e a bunda é saia Hoje é noite sem porra, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou beber Vou arranjar um chão, tô namorada também dá pra ver ruim Hoje é noite sem porra, eu vou dançar, eu vou pular, eu vou beber Eu vou dar o camarada também dá pra ver ruim Eu vou entrar no meio da mulherada, na terra de madrugada, botando pra enganar com ela Vou dar o saco numa nega, porrodeia, vou pular, eu vou pular a noite inteira, nunca gostei dela Já tem sofona, tem coquete, tem virixa, tem chantão, mulher bonita, pode fazer cantalha Eu vou de frente, eu vou de lado, eu vou do fundo, a melhor coisa do mundo é porró e raboresa Acha que é um miolo! Deixa a vida boa ferreada, deixa a vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada, deixa a vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Deixa a vida boa ferreada, 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 com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada, deixa a vida boa ferreada, deixa a vida boa ferreada, com você eu tenho tudo, sem você não tenho nada. Acha que está lá com a boca, quando olho pra você, acha que está lá com a boca, quando olho pra você. O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração coitado fica logo acelerado, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim, me dói demais, você comigo é muito bom, o seu amor é ser fidel, me dá um beijo, meu desejo é super. Acha que está lá com a boca, quando olho pra você, acha que está lá com a boca, quando olho pra você. O meu coração coitado, fica louco acelerado, fica doido de prazer O meu coração coitado, fica louco acelerado, fica doido de prazer